Oi pessoal, hoje eu vim fazendo um turno dos meus esmaltes pra vocês. Atualmente eu não tenho muitos porque eu faço a unha no salão direto, então lá eles tem uma prateleira inteira de esmaltes, né? Então eu não tô assim comprando mais, é só os que eu já tinha mesmo. Muitos venceram, então eu tô, né, me desfazendo. Eu tinha muitos, né, quem lembra daquela minha prateleirinha eu tinha bastante, então eu tô só me desfazendo. Não comprei mais o Babo que me deu dois agora recente, mas eu não tô comprando mais porque eu uso mais o do salão, é difícil eu levar esmalte de casa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, fazer um tour pra mostrar pra vocês o que que eu tenho, tá? Até tem um arquinho de cabelo assim, aqui, junto aqui. Ó, mas o que eu tenho é isso aqui, ó. Essa quantidade aqui, ó. Então os mais recentes comprados foi esses dois aqui, ó, da Ana Rickman, que o Babo me deu. Esses dois aqui, ó. Esse nude e esse vermelho, que são os mais recentes de todos. E esses três aqui, ó, da Aviva, da Jequiti, que eu nem usei ainda. Usei só um, ainda não usei dois. Ele tá até assim, ó, não sei porquê. O roxo eu ainda não usei, esse é mais escuro, eu só usei esse do meio aqui. Ele tá assim, ó. Esse aqui eu ainda não usei. Eu tenho duas bases também, que tá na outra bolsinha. Esse aqui também é recente, eu mostrei no vídeo de comprinhas, foi um dos últimos que eu comprei também. E aí eu tenho esse aqui, ó, que foi de um recebido meu, que ele é de emoji. Ele tá cheio de emoji. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Assim. Um pezinho aqui, ó. Aí eu tenho esse aqui, ó, que é da Revlon, que eu adoro. Que é meio Star Rock, assim. Tenho esse aqui, que é uma cor muito linda, que é uma sala. Que fica muito lindo na unha. Tenho esse Top Beauty aqui, ó, que é vermelho. Tenho esse brilhoso aqui, ó, que foi a Jaque que me deu. Esse aqui, ó, que eu gosto muito, Love Color. Esses aqui que são as minhas paixões, ó, do Avon. Avon Cristal. Esse e esse, até esse que eu tô na unha aqui, ó, tá descascando já. Esse aqui, ó, que eu uso muito. Esse aqui tá sempre na minha bolsinha. Vou até separar aqui, ó. Esse e esse. E esse é o que eu mais uso. Fica na minha bolsinha da manicure, que é o que eu tenho levado mais pra fazer ultimamente. Esse é importado de Paris, que foi o babo que trouxe pra mim, da viagem da Itália dele, que ele fez. Ele trouxe pra mim importado de Paris. Ele é da... é Rouge, Rouge Selvagem. Ele é da L'Oreal Paris. Tenho esse aqui também, que é da coleção que a Jaque me deu, que é dessa coleção aqui, ó, na Yart. A Jaque me deu uma coleçãozinha dessa. Alguns já venceram. Tem esse aqui também, que é da coleção, ó. Tem esses três aqui. Esse. Ó, esse aqui é uma coleção. Esse. Aqui é uma coleção, ó. Esses todos aqui, ó. Aí tem esse aqui, ó, que é da Von Color. Que tem umas sementinhas, tipo uma melancia. E esse que é uma... Uma sementinha tipo uva. No caso, esse mito morango, né? Uma melancia, sei lá. E esse mito a uva. É roxo com a sementinha preta. Aí tem esse brilho. Do Love Color. Eu não sei se dá pra ver direitinho, ó. Que é o glitter. E tem esse que é o Love Color sem glitter, ó. Também foi a Jaque que me deu. Aí eu tenho o Revlon, que eu adoro, que é um das minhas cores favoritas, que é o rosa. Tem o branco, dois brancos, né? Que é o que eu uso pra botar a película. Que é esse Impala aqui que veio na minha Glam Box. E esse Renda aqui que eu não abro mão, que é o que eu uso pra botar a película. Esse aqui também tá meio assim, ó. Dizem que quando ele ficar desbranquiçado assim, ele não presta mais, né? Mas ele tá na validade ainda. Então eu não sei o que fazer. E tenho esse aqui também que a Jaque me deu, ó. Sadoc. Que é com brilho. E esse aqui eu ganhei numa festinha, ó. Tá até aqui, ó. Lembrança dos meus 15 anos, Vicky, ó. Olha que legal. Eles deram esmalte de lembrancinha. É um cinza, ó. E bem bonito também. Então atualmente eu tenho 31 esmaltes. Não é muito, né? Porque eu já tive, eu acho que na base de 100, mais ou menos, por aí. E aí foi vencendo, eu fui jogando fora, né? E não tô comprando mais, como eu disse pra vocês, por esse motivo, né? Que eu faço na manicure. Eu uso sempre o esmalte de lá. E lá tem muita variedade. Não tem necessidade da gente ficar investindo, comprando, né? Mas eu sempre gosto de ter uns em casa. Às vezes dá alguma coisa. A gente precisa dar um retoque. Precisa pintar em casa. Então eu sempre gosto de ter, né? Então esses são os meus esmaltes aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer as cores de esmalte que eu tenho. Compartilhar um pouquinho com vocês. Esse aqui é lindo, ó. Foi o Babo que escolheu. Ele é muito lindo. Eu gosto muito dele. Fica muito bonito na unha. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer os meus esmaltes. Esmalte, as cores que eu mais gosto, ó. Esse também é um dos meus preferidos, ó. Esse. Esse aqui. Esse aqui são os meus dois preferidos. Esse. Esses três aqui, ó. São os meus preferidos, ó. Os meus esmaltes do momento, ó. Esses três. Esses três. E esses dois glitters aqui, ó. Então eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dos meus esmaltes aqui, das cores que eu gosto. Se você gostou, dá um gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no canal. Me seguir no Insta, arroba Cantinho da Mille. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.